Mais uma introdução Mais uma introdução Estamos de volta com mais um episódio de Breath of Fire 3 E agora eu já salvei o vilarejo, tá tudo muito bonito Tão bonito que agora tem monstro no quintal da minha casa E me fez lembrar também que mostrou aquele videozinho bonitinho que tem esse item aqui E esse item aqui Agora eu vou voltar que eu tenho que ir em direção à cidade Já até esqueci o caminho da cidade Só vir pra cá pra cima, mas continuar reto, né? Então já dá pra ver, tipo, o mapa inteiro tá diferente Olha só florido E tem esse lugar aqui que é muito interessante Eu sou o grande mago migas Como pode ver Bem, estou em uma jornada E bem, eu usei todo o meu dinheiro e não consigo comida Então eu fiquei por aqui mesmo Então por isso eu farei uma oferta a você Em troca de todo o seu dinheiro Ensinarei minhas poderosas magias Em outras palavras, serei seu mestre E você será meu aprendiz Quanto mais treinar, mais magias você será capaz de usar O que me diz? Não O que? Tem certeza? Bem, se mudar de ideia, sabe onde me encontrar Essa é a resposta mais óbvia do mundo Sabe por quê? Porque eu tô cheio do dinheiro Eu fiz a montanha ali inteira Puta que pariu o controle O que acontece? Então eu vou aqui pra cidade de Mcnale Já tinha que ir pra cá mesmo, né? Que engraçado, ninguém está aqui Eu disse a todos que nós estávamos vindo pra cá O que? Eu sabia que iria se gravar Sabia Hehe Ih, vão me lixar, fodeu E aí, tipo, o que é isso? Ei, ei É verdade o que dizem? Que vocês três mataram Nui? Ah, Nui Bem, ah, sim Então Buna estava dizendo a verdade Então vocês arriscaram suas vidas Por nós? Eu acho que pode se dizer isso Muito bem Parece que nós julgamos mal vocês Desculpem-nos E estamos gratos Nós estamos mesmo Se soubéssemos o que vocês faziam antes Então Você não precisa roubar nada Nunca Nunca mais Nós daremos com ainda sempre que precisar Só pedir Não sei o que dizer O que você acha disso? Somos heróis? Não sei você Mas eu me sinto muito importante Tá Vamos Na verdade não Vamos aqui primeiro Não, não, não Confundi o lugar Mas é aqui mesmo Falou que é só pegar Então eu vou pegar Foda-se Comprar 5 minhocas 5 sapos 5 papéis 5 5 5 5 Acho que ele é Também Não acho que não tanto Mas é 10 Vou comprar equipamento Ainda Não 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 vocês tomaram-se algo... vocês tomaram-se algo, estou impressionado, quero dizer, eu acho eu? meu nome é Loki acho que vocês são heróis, é? salvar o vilarejo, legal sim, vocês três certamente são heróis, sim, de fato sim, vocês são de fato algo, digo, vocês mandaram a Nui algo que ninguém conseguiu fazer e por isso, vendo que vocês são tão fortes, eu queria pedir uma ajuda, ok ah, vai me ajudar? eu sabia que ajudaria na rua de baixo, há uma fazenda com uma pequena cabana eu te encontro mais tarde lá, ok? então, temos um acordo tá, então, antes de ir pra lá, aproveitar que eu gastei todo o meu dinheiro, né? quase tudo agora eu vou dar todo o meu dinheiro pra ele, isso é muito vacilo mas, o que que eu faço aqui? se eu não estipulo um valor? tá, eu já falei a vez falando tudo isso ó, posso ver que você viaja bastante, se tornando a minha aprendiz mas, seu apê e inteligência irão aumentar mais rápido mas seu poder e defesa irão aumentar, não irão aumentar mais rápido então, quem será meu aprendiz? só um rio mesmo tenho a honra de aceitar medir como meu aluno tem alguém mais? não até mais volte depois de ter ficado mais forte se estiverem prontos, eu ensinarei minhas magias agora eu vou dar uma pescada tá pronto? vou pegar a isca eu esqueci como é que faz acho que lembrei precisa ir pra longe ah, agora eu lembrei disso tem que ir só aqui que vai cansando o bicho quando estiver desse lado, quando está com x personado você vai puxando mais na hora da hora vou pegar o bicho vou ver o que mais tem por aqui a sombra daquela parecia diferente não sei acho que é só por causa da luz mesmo é, mesma coisa eu acho que é tudo que eu consigo capturar aqui no caso de alcance da minha linha tem um outro lugar tem um outro lugar aqui embaixo também que eu vou vou nele e aí 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 o bicho é um grande também e aí 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 Ah, que bom, púfus. Mais um, pés capturado. Eu vou lá, sumiu... Vou tentar sair e voltar... Opa, foi! É fruta isso aí? Eu não sei que peixe é esse não... Eita... Aquela barrinha vermelha ali em baixo... É a energia dela... Do peixe no caso... Então acho que é só isso que eu vou pegar por aqui... Agora vamos aqui na... Na fazenda... Puta que pariu... Aí eu tenho que entrar nessa cabana aqui... Então... O que que é? Trocar ideia com o Loki... Bem, eu tenho certeza que já ouviu as histórias... Você sabe aquelas sobre o senhor McNeil? Que ele é um ganancioso? Há muita gente assim... Sim, mas bem... Você não acha... Que McNeil é um pouco... Bem... Muito ganancioso? Hum? Então você diz... Que ele precisa de heróis para roubar tudo de volta... É isso? Ah... Bem... Se você roubar o dinheiro dos impostos e devolver as pessoas... Serão mais populares, certo? Então... Vamos fazer isso? Ah... Muito obrigado... Não há tempo a perder... Você deve ir hoje à noite... Naquela noite... Naquela noite... Já é noite... Todo mundo... Vamos, vamos... Já terminaram o reparo na parede... E... Pode ser muito difícil achar um caminho, mas... Eu tenho certeza que você vai achar uma maneira, certo? Tudo bem... Vamos, Magic... Hey! Ok... A mansão fica em frente... Vamos nos dividir e dar um jeito de entrar... Cuidado! Bem... Então é isso aí... No próximo episódio eu vou estar aqui entrando na... Mansão dos irmãos Netos... Do... Do McNeil, quer dizer... E é isso aí... Até o próximo episódio... É nóis!